Era uma prima da minha avó, o Nuno, mas a história começa com um bocadinho da vida real dela. Pai, ainda bem que trabalho aqui com o Nuno, que ele tem uma imaginação incrível e fez a continuação da história e pergulho um bom referão. Nuno Figueiredo! Nuno Figueiredo! Não sou do que é ser criança, nunca tenho esperança Até que um dia a vida mostra-lhe a cidade A vida foi-lhe o meu drástico Só por ser-lhe o fraco a casta Mas rapaz eu sou tudo De novo em diálogo e se fez chavar A vida foi-lhe o meu drástico Só por ser-lhe o fraco a casta Mas rapaz eu sou tudo De novo em diálogo e se fez chavar Maria Odisse embalou pelas limpezas E nas folgas se livrava do trabalho Por mais que ela se esforçasse Mais dinheiro ganhava O fico não é zero problema seriamente Maria Odisse audiciada por madames De garantir dar de vida bem melhor Largo a vassouras em base E a vida traz-lhe o meu drástico Vê como tem pé, amante-lhe o meu drástico É o qual a filha é a vida e a vida foi de madrasta É só por sempre fraco e casta É o qual a filha é o futuro De amor e de Alice fecha-me de É o qual a filha é a vida e de Alice fecha-me de Só por sempre fraco e casta É o qual a filha é o futuro De amor e de Alice fecha-me de E um belo dia já partiu-lhe a minha má vida Um desejoso de parar com a falia Fim de um doutor bem-moço e sem baixar o pescoço Pelo assumir a relação de que fugia Nesse momento o Lucas te acarou-lhe as portas Ela se adentra, fez de tudo o que queria Mas o destino é má sorte, o dar o que não provoca O seu doutor não teve nada de andar um dia O meu pai, a vida foi de madrasto O meu pai, só por sempre fraca gasta O meu pai, mas o meu filho é o futuro De morrer e a Alice fez chorar O meu pai, a vida foi de madrasto O meu pai, só por sempre fraca gasta O meu pai, mas o meu filho é o futuro De morrer e a Alice fez chorar Todos juntos agora! O meu pai, a Alice fez chorar O meu pai, mas o meu pai, mais o meu pai